Se você é médico, farmacêutico, dentista ou veterinário e tem compromisso de lutar pela vida, faça parte de uma instituição séria, que trabalha pela segurança e bem-estar de toda a sociedade. Nela, você vai conquistar respeito e reconhecimento. Venha para as Forças Armadas. A sua carreira ganha força aqui. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Ministério da Defesa. Governo Federal.